Uma carga atrapalha a outra, uma carga atrapalha a outra, e aí disseram o seguinte, não, atrapalha, ou é desavisado ou é mal intencionado, aí você escolhe o adjetivo, tá? Ou é desavisado ou é mal intencionado. Então é o seguinte, uma carga atrapalha a outra, cara, funciona assim o fluxo, ó. Seu fornecedor entrega, daí eu tenho aqui 50 caras, ó, importador 1, importador 2, importador 3. Vou fazer um mapa mental aqui que acho que vai ficar mais fácil. Tem a janela aqui de entrega, ó, dia 1, 2, 3, 4, até dia 15. Eu vou fazer aqui, ó, acho que aqui vai ficar melhor. Sou muito visual, gente, então eu acho que assim fica mais fácil, ó. Aqui, ó, pronto, ó, então aqui, ó, até dia 15, ó. Aqui é a janela do container 1, aqui é a janela do container 2, tá? Estou ensinando aqui, hein? Estou ensinando a galera a trabalhar, hein? Ó, quem quiser prestar serviço de importação compartilhada, é assim que funciona, hein? Ó, então você vem aqui, ó, entrega 1, 2, aí 3, um monte de caixa aqui, ó, x, x. Aí, aqueles importadores aqui, ó, vamos por que esses dois caras não conseguiram entregar. Eles entregaram aqui, ó, dois caras entregaram aqui. O que que vai acontecer? Aqui eu fecho a bênção do container, ó, eu fecho ele aqui, entendeu? E vai um processo, vai para o porto, ó. Aí aqui a gente pega, começa a fazer a documentação, deixa eu pôr uma outra cor aqui. Aqui a gente pega, começa a fazer a documentação, ó, documentação e vai para o porto. Então, papai, a tua carga chegou aqui, a tua carga chegou até a data de corte, que é dia 15 e dia 30, ela vai para o porto e acabou. Essa galera que atrasou a carga aqui, por qualquer motivo, ele vai para o próximo, ó, porque aqui tem outra data de corte, entendeu? Tem outra data de corte. Vou mostrar para você como é que é, ó. Aqui, ó, cadê o trelo? Ó, vou mostrar por dentro aqui. Já que eu estou animadão hoje, mas tem que eu não faço live, ó. Aqui, ó, container do armazém de Shenzhen, data de corte 15 do 7. Que dia que é hoje? 17 do 7. Olha meu time, meu time lindo. Amo meu time. Ó, já cortou para carregamento. Então agora, se a sua carga vai chegar, ela vai para o próximo. Esses aqui, ó, o 50 e o 53 já está em carregamento separado e a gente vai começar a carregar os outros. Ó, o time já moveu para cá e vai surgir aqui o 54, entendeu? Então é assim que funciona. Quando corta aqui, ó, daí ela vai para o porto esse outro cara, tá? De forma que, não, uma carga não atrapalha a outra. Quem está tentando te convencer ou falar disso é de novo. Vocês escolhem, entendeu? Ou é mal informado ou é mal intencionado. Tá beleza? Vamos lá. E quando chega no Brasil? As pessoas perguntam. Se chegar no Brasil, o cara que está importando junto comigo, já que tem 50 caras, E se o cara ali está fazendo uma maracutaia, está sonegando imposto, está colocando produto de pirata, de marca, entendeu? Primeiro que a gente checa lá. Mas segundo, se por qualquer motivo esse dia passou, no meio de uma importação lá veio um monte de fone de ouvido Razer. Receita Federal foi lá, travou, bloqueou e deu perdimento naquela parte. A gente desmembrou, perdeu aquilo que era de marca famosa e o cara não tinha licença e liberamos o resto. E os outros? E os outros? Os outros nem sabem que isso aconteceu. Por quê? Porque numa importação, numa importação marítima, a desova é obrigatória. Primeiro chega a carga, a gente move para um armazém fechado. Lembra que a armazenagem que é o caro? Separa a carga. A gente separa a carga e depois que separa a carga, galera do YouTube vai acabar... Galera do YouTube não, galera do Instagram aqui, ó. Instagram, oi Instagram, beleza? Vai acabar a bateria do meu celular. Então vai lá para o YouTube para a gente continuar lá nessa vibe, porque aqui eu divido os slides aqui, ó. Então, a desova é obrigatória. Putz, eu não tenho uma foto top aqui, rápida para ver isso, mas eu poderia ter. Eu tenho lá algumas que meu celular está transmitindo aqui. Nossa, eu abri uma aqui, o Feião, lá em Rio. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou mostrar, eu tenho essa foto, acho que eu vou conseguir aqui pela localização. Quer ver, ó? Vou mostrar aqui para você, porque a gente é desses, sabe? A gente aqui é... A gente mostra... Como que é? Mostra, mata a cobra, mostra o pau, tem um negócio assim, né? Rio de Janeiro, cadê aqui, ó? Vitória. Já achei aqui, ó. Já achei. Só não está aparecendo, mas achei. Aqui, ó. Cadê a futa? Putz, mas eu vou abrir aqui minhas fotos aqui. Putz, se tiver alguma coisa, se eu apelado eu aqui, o que eu vou fazer para vocês? Tá bom, já dá para ver aqui, ó. Já vou colocar aqui, ó. Ó, é esse processo, ó. Isso aqui sou eu, lá no armazém de... Lá no armazém de Vitória. A gente nem usa mais esse armazém, mas essa é a ideia, ó. Você está vendo, ó? Isso aqui é carga nossa, ó. Tudo carga nossa. Eles estavam sem espaço, desovaram aqui no meio para liberar. Daí a Receita Federal, o que ela faz? Ela, depois da desova, depois da desova, é que a gente registra, confere as cartas, estou certinho? Registra e transmite para a Receita Federal. Se a Receita Federal quiser verificar uma, ou duas, ou três embarques, ele verifica no individual, aqui, ó. Então, uma carga não atrapalha a outra aí, ó. Tá vendo, ó? Ó, uma carga não atrapalha a outra. Ó, que coisa linda de Deus, ó. Eu já sentando na caixa do cliente aqui, sabe? Ó, tá vendo? Então, é assim, ó. Essa caixa aqui é de um fulano. Esse aqui é de outro, ó. Esse aqui é de outro, tá? Ó, isso aqui é tudo de outro, tá? Não vou ficar mostrando mais não, que eu estou com medo de aparecer coisa que não deve aqui. Tá no meu iPhotos aqui, direto, entendeu? Não tinha nem planejado por isso. Então, cara, bicho, uma carga atrapalha a outra? Não atrapalha, não atrapalha, tá?